eu sou aqui eu fui um comando aqui ó o comando o motor aqui 3cv aqui a potência aqui o comando aqui o comando esse comando tem três sinaleiros de um lado que vai ter 24 só de comando e treino outro amarelo emergência o verde motorizado o vermelho quadro necessário pronto para ser ligado aqui pessoal fez se comando aqui é nessa linha de fazer que a réplica mas eu podia pegar aqui para não ficar distorcido então é o mesmo sinaliza que tem um quadro tem o outro vamos supor que eu tenho uma esteira uma esteira grande então do lado direito do outro caso de emergência ela vai sinalizar lá nos dois quadros então vamos aqui energizar o nosso quadro vamos energizar aqui a potência né vamos energizar aqui o comando entendeu mesmo a comando acendeu dois sinales vermelho dizendo que o quadro está energizado e apto a ser ligado então vamos ligar aqui vamos com o primeiro quadro liguei o motor vou passear por lá para o outro lado do outro motor então lá eu já desligou um problema eu quero desligar eu vou lá e desligo entendeu ó eu tanto ligo e desligo de um lado de um quadro com eu ligo e desligo de outro lado entendeu e assim vice-versa caso haja uma emergência ó o sinal era amarelo vão acender eu vou tentar ligar o motor eu vou aqui ó eu não ligo nem de um lado nem também ligo de outro entendeu ó eu resolvi o meu próprio problema lá o sinal ele acendeu o que está a ser ligado e eu vou ligo de um lado eu desligo como eu ligo e desligo de outro entendeu ó então pessoal ficar de que valeu